Já está disponível para consulta na internet o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015. Pessoas idosas com deficiência e os portadores de doenças graves têm prioridade. São quase um milhão e meio de contribuintes que vão receber a restituição. Um total de R$ 2,3 bilhões que serão pagos em 15 de junho. Também foi divulgado o lote multi-exercício de restituição do Imposto de Renda de 2008 a 2014. O site da Receita Federal na internet é esse que aparece aí na sua tela. A Receita disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones para facilitar a consulta, as declarações do Imposto de Renda e a situação cadastral no CPF.